E a Secretaria Nacional do Consumidor pediu explicações de empresas sobre a falta de seringas e agulhas no país para vacinação. As empresas têm 10 dias para responder aos questionamentos. O objetivo da medida é impedir, ou pelo menos evitar, o desabastecimento de seringas e de agulhas durante a campanha de vacinação contra o coronavírus.